Salve família Diego Chat Games, tamo junto. Família, esse vídeo não vai ter edição, esse vídeo não vai ter nada, é mais um informativo pra vocês o que que tá acontecendo hoje no mundo do YouTube Retro, certo? O que aconteceu, mano? 8 horas da manhã, meu celular tocando, vibrando, muitas mensagens, vários comentários nos vídeos do YouTube, falando que o canal do Drops, pra quem não conhece, Drops Games, meu parceiro, tinha sofrido um hack, ou tinha sido banido, ou tinha sido excluído pelo YouTube. Só que até então, parceiro, a gente não sabia, o que eu fiz, a primeira coisa que a gente faz é procurar o canal da pessoa, procurei o canal do Drops, e só o que achou foram vídeos relacionados a ele, como vídeos que ele gravou comigo, vídeos que postaram colocando o nome dele no título e tudo mais. E logo, mano, eu já corri atrás do meu parceiro, mandei mensagem pra ele, só que a mensagem só chegava e não respondia, tentei ligar também, não deu certo, liguei pelo WhatsApp, não deu certo, e a única coisa que eu tive foi mandar mensagem pra esposa dele. Consegui mandar mensagem pra esposa dele, a esposa dele acordou, e assim ele mandou mensagem pra mim. Então assim, o que aconteceu? A gente não sabe, tá ligado? A gente tá correndo atrás disso pra tentar resolver, já mandei mensagem pra alguns amigos meus, postei algumas coisas no Twitter referente a isso. Tem um vídeo do Drops aí no primeiro comentário, que não vai ter nada, mano, só o comentário dele mesmo, o comentário que eu vou deixar o comentário dele aí, como fixado. Comentário do link do vídeo que ele postou num canal que ele já tinha, certo? E o canal do Drops bateu 100 mil, se não me engano tem mais ou menos um mês ou dois, tá pegando muito acesso, é um canal que se destacou aí no mundo retrô, tá ligado? E a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se hackearam uma conta, fizeram uma live, mostraram coisa errada e foi banido, a gente não sabe se hackearam o e-mail dele, entraram na conta e somente excluíram o canal, tá ligado? Então assim, já aconteceu isso com o Tag, tá ligado? Até quando eu gravei o vídeo sobre o Tag, sobre o canal do Tag, falaram que eu era puxar saco do Tag, mas até então já era parceiro do Tag há muito tempo, tá ligado? E todo mundo sabe também que eu sou parceiro do Drops, então não tem porquê ninguém ficar comentando esse tipo de coisa. Sempre vai ter um cara que fala, você é aproveitador, tá se aproveitando dentro do momento, que não sei o que, não, parça, tô ajudando meu parceiro, certo? Porque se fosse comigo, eu também queria ajudar de todo mundo, tá ligado? Tudo bem que o meu canal também não é um canal tão grande, não é um canal que tá vendo muitas visitações, muita visibilidade no mundo retrô, até porque eu não tenho foco muito aqui no YouTube, tá ligado? O meu foco, que todo mundo sabe, é vendas, então eu foco muito mais no Instagram do que aqui no YouTube, sempre tô postando vídeo pra vocês, mas mais pela interação, tá ligado? Enfim, mano, questão do Drops aí, ele tá ligado que ele pode contar comigo, foi até falado pra ele que eu tenho um canal de 150 mil inscritos, se ele não recuperar o dele, eu passo esse canal de 150 mil pra ele, parça, sem momento, sem pensar duas vezes. Ele tá ligado que ele pode contar comigo. E também peço a sua ajuda, mano, se você não conhece o canal do Drops, se você já conhece o canal do Drops, que tá demonstrando o seu apoio pra ele, o link que tá nos comentários também aí, mano, vai lá, dá aquele apoio pra ele, porque, mano, é muito difícil passar por esse momento, tá ligado? Eu não sei se ele vai recuperar, espero que ele recupere, desejo toda sorte pra ele, ele tá ligado? E, mano, espero que tudo dê certo, velho, porque se fosse comigo, eu não sabia onde colocar os pés, tá ligado? Eu não sabia se eu ia ter chão referente a isso, certo? Até porque hoje, mano, o canal do YouTube do Drops era a única fonte de renda dele, beleza? E é isso, família, espero que vocês ajudem o Drops lá, só ir no primeiro comentário, deixar aquele apoio pra ele, se inscrever nesse novo canal, mano, que se Deus me livre o ar do outro canal não voltar, ele tem esse como backup, fechou? Tamo juntão, até o próximo vídeo, até a próxima live, valeu!